Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo, a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Vamos parar com essa braçada aqui? O que é isso? Você é mais patética? Você é mais deprê? Eu escolho, eu escolho. Vocês acham que eu também não conheço a Bíblia? Jovens, quando vocês escrevam, porque eu sou esporte. Onde está a força de vocês agora? Vocês escolhem de nada? Vocês escolhem a mim? E eu provo isso. Muitas das vezes vocês escolhem no trabalho, até mesmo em casa, na escola. Tá, 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 que temos aqui? Bonitinha essa menina, vocês não acham? Toda produzida, olha o cabelinho dela. Ela escolhe? Será que ela escolhe mesmo? Eu quero ver se essa cena patética, essa situação, continua a mesma, na hora que eu tiro a sua máscara. Ai, nossa, meu Deus, quanta gente cafona. As irmãs saem até o joelho. Eu também uso saio até o joelho, mas quando eu pisar ali na esquina, eu dou uma puxadinha pra minha série ficar bem curtinha, sabe? Ai, peraí, peraí, que o meu telefone tá faltando. Oi, amiga, pra lá da sábado? Claro, querida, não vou perder por nada. Ah, mas eu vou me relacionar na igreja, mas eu invito qualquer coisa. Aham. Ah, ali vai, melhor ainda. Mas é claro que vai rolar sábado. Alguém se familiarizou com essa cena? Hã? Alguém se identificou com essa cena? Que cena rara dentro das igrejas, não? Ah, 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 é só virar as costas? Logicamente, muitos vão falar dentro de si? Não? Jamais? Não parece nada comigo? Com certeza não? Estão todos aqui, buscando a ele, né? Vocês também escolhem a ele? Mas, não para por aí, não. Talvez se você não se identificou com essa cena, talvez você se identifique com a próxima. Pode ser muito parecida com você. Ah, fala um pouquinho de você também. Ai, gente, a vassoura, quando eu falo com a gente, eu tô fazendo limpeza na igreja. Nossa, que nojo, mas as cadeiras, esse chão, sabe? Toda vez que eu tenho um tirão, elas vão brigar da vinha, sempre me tomando desculpa pra ela, ela nunca fica sabendo. Também fiz minha zunha ontem, sabe? Vou estragar minhas zunhas, nada. Toda santa ceia, sabe? Toda curta de oração, eu sou obrigada pra vinho. Toda vez eles lutam, sabe? Eu venho tomar mentira pra ela e ela acredita. A mentira de vez em quando é bom, sabe, gente? Ah, mas essa vez eu menti legal, só pra mim ficar com o meu namorado. Ha, 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 ha. E aí? Se identificaram com essa cena? Ha, 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 ha. Pois é assim que eu faço. Como dizem lá fora, ditadinho popular do mundo? Ha, 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 ha. O pai da mentira é o cão ou o capeta. Prazer, se assim quiser me chamar, estou aqui. Pois é por isso que eu a chamo de minha filha. Ha, 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 ha. Ela mente, ela mente para não fazer parte do culto das irmãs. Ela mente para não orar junto com as irmãs. Muitas das vezes até mente para não ir à santa ceia, sabendo que era para se santificar. Ha, 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 ha. Mas não fala do malhão. Ha, ha, ha. Não para mesmo. Talvez você fale do seu íntimo. Eu não minto. Você não precisa de mentir para fazer a minha vontade, não. Pois eu vou te mostrar que não. Tem uma cena muito rara também. Um caso muito raro. Vem cá. Fala um pouquinho, menininha. Ah, ela tem vergonha. Talvez você também tenha vergonha. Ha, 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 ha. Mas eu vou dizer algo. Talvez o cara lá de cima não tenha vergonha quando ele cobrar as suas obras. Porque ele pode cobrar. Você tinha trazido a seleção de casa. Ah. Vocês já ouviram o que ela falou? Tímida ela, né? Ha, 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 ha. Ela sofreu um trauma. Mas eu sou também um cara bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu gosto de ajudar as pessoas. Ela sofreu um trauma. Pois eu vou ajudar ela a falar um pouquinho. Eu sou bonzinho. Pode ajudar? Vem cá, ajuda ela. Vai. Nossa, que menina ridícula. Credo. Ai, tem quatro olhos. Nossa, meu cabelo ceboso. Ai, eu sou bem mais um meu. Fica pagando um de santinha. Mas não é nada. Sai daquilo que ninguém te quer. Eu sou? Não é nada que você vai fazer. Você quer saber? Eu vou sair daqui mesmo. Porque muitas das vezes cheguei aqui triste. Abatida. Precisamos de uma palavra. De um consolo. De um abraço. E não tive aqui dentro. Então eu vou pro mundo. Porque lá sim eles vão receber de braços abertos. Ha, 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 ha. O que vocês acham do meu figurino? É. Estou bem trajado? Não estou? Pois é assim, os jovens. Ha, 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 ha. Se preocupam com a aparência dentro das igrejas. Ha, ha, ha. Se ele não estiver bem trajado, ele não faz parte do grupo impopular da igreja. Ha, do grupinho que é estrela, que se destaca. Muitas das vezes o seu irmão do lado está triste. Precisa apenas de um abraço, de uma palavra amiga e você se nega. Por quê? Porque você fica olhando para o seu irmão da direita, seu irmão da esquerda e o da frente para ver com que roupa que ele veio à igreja. Ha, 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 ha. Mas espera aí, eu tenho muitos argumentos. Eu tenho meio... Muitos modos. Ah, e tem um bem popular. E pessoal? Vocês já ouviram falar dos galãs das igrejas? Ah, eu uso esses também. E garrafazinho, fala um pouquinho de você. E aí galera, beleza? Salve, 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 salve. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro as gatinhas da igreja, na verdade, eu entrei na igreja só para pegar as gatinhas. Só que, na verdade, eu não quero compromisso com elas não, e muito menos com Deus. Eu faço as coisas tudo escondido dos pastores e ninguém fica sabendo. Como dizem por aí, fazer escondido sempre é bem melhor, né? Ha, ha, ha. E não se preocupa não, que eu vou dar um jeitinho para que ninguém fique sabendo. Como eu disse, eu sou bonzinho. Ha, ha, ha. E como dizem lá fora, ditado popular, dois coelhos numa cajada só, eu utilizo ele. A minha arma secreta para afastar as irmãzinhas, que também não são essas coisas, estão friamente dentro das igrejas. Ha, ha. Mas não para por aí, não? Ha, 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 ha. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um aparelho muito bonitinho. Ah, este aparelhinho é muito bonitinho, este aparelhinho. Eu uso ele dentro das igrejas? Não sei se é. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Isso aqui chama-se celular. Mas não é dele que eu quero falar, não. Um momento. Ah, eu quero falar, para que ele é usado dentro das igrejas? Escute só, mas não sou eu que vou falar. Olha lá. Gente, gente, não vai dar para mim falar com vocês agora não, porque eu estou respondendo uns gatinhos aqui. Ah, mas como não? Fala com eles. Não, depois eu falo com eles online. Ah, então o que é isso? Eu tenho certeza que o gatinho que eu coloquei no teu caminho vai te dar muita atenção. Me deixa, eu tenho mais o que fazer. Aliás, eu vou ver um bicho que eu acabei de receber, gente. É de sacanagem, deve ser muito engraçado. E aí? Quantos estão se identificando com essas cenas? Para de ser santinho. Vocês dizem que não. Mas eu sei que no fundo, no fundo, no fundo, alguém se identificou com alguma cena. Porque não para por aqui, não. Não para. Não podemos esquecer de um personagem. Muitas vezes é esquecido, mas ele é muito comentado dentro das igrejas. Vocês já ouviram falar da filhinha do pastor? Olha lá, filhinha do pastor. Fala um pouquinho. Ai, gente, já estou cansada de tudo. Hoje eu vou para os cultos e ensaios. Como eu nasci na igreja, eu já estou enxergada de tudo isso aqui. Quer saber? Vou para o mundão mesmo. Eu acho que as pessoas são boas. Talvez vocês se perguntem, não é a filha do pastor? Mas por que isso aconteceu? Você sabe por que isso aconteceu? Porque eu acho que desde o berço de infância, ela ouviu falar do cara lá em cima. O cara que protege, o cara que guarda. Mas ela decidiu virar as costas para esse cara. E como ela decidiu, estou eu aqui de braços abertos para recebê-la. E esse é o fim para quem virar também. Talvez você pense em virar. Não se preocupe. Se você quer ter um encontro comigo, faça isso. Que eu estarei de braços abertos para receber qualquer um aqui que aqueça. Mas eu estou chateado. Confesso que eu estou chateado. Porque nem muitas das vezes eu consigo manipular as pessoas. Muitas das vezes eu não consigo manipular os jovens. Vocês sabem por quê? Porque existem jovens caretas. Eis aqui um exemplo de jovem careta. Vocês sabem por que ela é careta? Porque ela não leva o nome lá de cima. Ela está sempre na mão do cara lá de cima. E isso me faz te odiar. Eu te odeio. Vocês sabem que eu te odeio? Eu te odeio com todas as minhas forças. Eu te odeio no fundo da minha alma. Lembrando para vocês que eu não tenho alma. Então eu te odeio com tudo do meu coração. Eu estou ao seu redor. Só esperando que você me dê uma brecha. Eu só espero uma brecha. Uma brecha do tamanho de uma unha. E quando isso acontecer, eu vou ir na sua irmã. Eu quebarei as suas duas pernas. Te colocarei no leito de enfermidade. E farei de tudo para que você possa ter um encontro comigo. Isso porque eu te odeio. Igreja, o que vocês têm feito para os jovens de hoje? Olha o que está acontecendo. Vocês lembram de quantas e quantas de sangue que ele derramou por mim e por você? Pelas nossas salvações. Despertai, jovens. Despertai, pelo amor de Deus. Eu estou aqui sozinha. Cadê os jovens? Tem tantos jovens na igreja. E vocês ficam brechas. O inimigo dá pratos e pratos. Vocês estão recebendo? Não, gente. Não acertei isso. Não acertei isso na vida. Nem ninguém é aqui, gente. Vocês têm jejuado pelos jovens da igreja orado, pelo menos? Acredito que não. Porque olha isso aqui. Senhor, não, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda. Salve-me, Senhor. Ensina a te adorar. Vamos parar com essa cena patética? Eu odeio isso. Ele não vai te ouvir. Pode parar com isso. Vamos parar? Não, eu te odeio. Jesus, meu Deus, meu Pai. Despertar, Senhor, aos jovens, meu Deus. Vim a salvar todos eles, Deus. Por favor, eu não ligo mais disso. Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus. A todos os jovens, Deus. Que venha se libertar. Senhor, que não caia na seta do inimigo mais uma vez. Por Deus, Senhor. Sim, meu Deus, meu Pai. Aleluia. 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 Oi, glória. Vim de alguém todo o que está descansado. E sobrecarregado, que eu vou dar de Deus. Tomai sobre si o meu júbio. E aprendei de mim que sou manso e o meu pão. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Oi, Deus, irmãs. Essa peça a gente ensaiou durante muito tempo. Já apresentamos aqui. Alguns irmãos já conhecem. Mas pra você que não viu. Que venha ocorrer algo dentro de você. Tudo isso aqui foi feito pra te alertar. Que Jesus está voltando. Que não é tempo. Não há mais tempo.